a maior parte de vocês não estão inscritos no canal se inscrevam aqui embaixo, mantém os comentários deixa o like, sininho, todas aquelas coisas que você que deve estar assistindo aí, você deve ser um viciadinho no YouTube que eu sei, porque é bom também sou, então muito obrigado por assistir, e compartilha com o time compartilha com a galera tem uma coisa que eu lembrei de uma frase agora que eu vi lá no Reforge, que a gente já citou eles aqui várias vezes, que é retention is the silent killer que é, pra galera que não manja no inglês que a retenção é um assassino silencioso, porque na prática o problema da retenção é que eles dão vários, quando eles falam disso, que eu acho que é o início do módulo de retenção ou algo assim eles mostram vários exemplos de empresas que elas cresceram demais, tipo caralho puta empresona legal, regaçando de crescer, e sei lá, dois anos depois a empresa não existe mais, porque ela foi crescendo e aí foi tendo uma má retenção, né? uns exemplos legais pra ilustrar isso pra galera, a gente vai trazer obviamente pro universo que não é de tech e tudo mais mas olha que interessante, ó se a gente for olhar o impacto em algumas categorias em relação ao seu market cap ou seja, seu valor de mercado colocando o valor de mercado versus a retenção que essa empresa tem na categoria, então pega ali rede social, por exemplo no momento da história que eu tô vendo a informação aqui, ó, o Facebook tinha um market cap de 500, mais de 500 bilhões de dólares, e ele tinha 92% de retenção da base dele 92%, 500 bilhões 92% de retenção é você tem a visão de análise de quanto tempo? como assim? tipo, retenção em quanto tempo? retém 92% eu tenho aqui no mesmo período de tempo dos players que tá comparando aqui, no fim das contas tá bom, ok o Twitter tinha 33% e tinha 33 bi e o Snapchat os mesmos 33 e 17 bi então olha a diferença do valor da empresa na retenção antes de olhar pra aplicativo de música nesse período de tempo aqui, ó era Apple Music, tinha o tal do Pandora que eu acho que nem se essa parada existe mais Pandora eu acho que existe ainda e o Spotify eu usava o Pandora, era massa pra caralho Pandora tem 33% o Spotify tem 80% aí na época o Spotify valia 50 bi Pandora valia 3 bi olha a diferença de um pro outro e o Apple Music no meio do caminho foi 45% ele tinha 33% e o Spotify mais de 80% mais de 80% caralho é que o Spotify é regaçoso demais mesmo é e aí tem umas formas de tu analisar da seguinte maneira, né bom, enfim antes de eu falar desse exemplo aqui acho que tu pode comentar um pouco é, cara sobre a importância do assunto além desse aspecto do market cap, né é que tipo assim, ó uma coisa que a galera às vezes não lembra e sei lá se a gente for pensar lá em varejo ou algo assim a galera tá muito mais acostumada a trabalhar com matando um leão por dia, né pô, não varejo aqui é venda, 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 venda e o cara não pensa em às vezes coisas muito básicas tipo, a gente tava dando um exemplo esses dias eu não vou lembrar qual o contexto exatamente mas a gente tava falando que a galera não pega e não não liga pro cliente não faz qualquer contato a mais um detalhezinho de uma recuperação de carrinho fazer um contato com o cliente pra entender os detalhes dele isso no varejo tipo, a gente vê que toda marca que faz isso um exemplo primoroso disso é a Arezzo, né sim e a gente vê a diferença gritante que dá com ações tão básicas de desenvolvimento de relacionamento de CRM pra ajudar nessa retenção e CRM a gente já falou bastante esse tipo de coisa, né mas tudo cai dentro de retenção e muitas vezes a gente vê que são coisas muito idiotas ou não idiotas mas muito simples e que dão esse resultado bizarro assim num negócio então dentro da V4 a gente teve um a gente falou naquele episódio lá de como criar a sua assessoria não lembro exatamente o título do episódio Agência de Marketing Não Funciona Agência de Marketing Não Funciona era esse nome que a gente deu mas enfim lá a gente viu que a gente focou por muito tempo no aspecto de aquisição porque era o que a gente precisava precisava de dinheiro precisava vender e eu acho que a maior parte dos empresários da galera que começa é meio que isso mesmo tipo, não adianta pensar em retention e meu Deus eu preciso reter o meu cliente se eu não tenho cliente nenhum não adianta muito isso eu entendo essa visão foi muito do que a gente fez mas depois que a gente começou a entender tipo, isso a gente nunca gerou imagina como seria a V4 se a gente tivesse três vezes mais retenção que nível a gente estaria hoje eu já fiz essas projeções mas aí eu acho que acho que não foi bem isso aí não porque a gente começou pensando em retenção sim por isso que sempre foi de assinatura por isso que nunca foi job entendeu? porque eu já queria fazer um negócio que tivesse de recorrência que tivesse um contrato com o cliente mas tipo assim o que eu quero dizer é que não que a gente não tenha pensado em montar um negócio que tenha recorrência e dependa de algum nível de retenção mas a gente levou alguns anos pra tipo assim focar e olhar pra isso com cara vamos gerar aqui dezenas de ações diferentes de melhoria de retenção eu acho que o conceito na prática é é mais importante no ponto de vista de prioridades que a gente pense em retenção antes de pensar em qualquer outra coisa na própria aquisição monetização whatever que é o que a galera foca ao contrário a galera foca em adquirir e receitar o cliente monetizar e não pense em reter não prioriza o suficiente reter e engajar essa é a parada no nosso caso eu não acho que foi necessariamente assim como tu tava falando a gente focou em fazer um negócio de assinatura ou de recorrência o problema antes de qualquer coisa então na época por exemplo quando eu comecei a ver 4 a galera vendia site e eu nunca vendi site nunca vendi jobs isolados por esse motivo cara eu preciso fazer um negócio que tenha retenção cria um relacionamento com o cara no longo prazo e até hoje a gente não vende a gente já tem de vez em quando o que mudou no tempo é que eu vi que isso não era o suficiente pra reter aí a gente começou mais recentemente nos dois anos a gente olhou assim beleza estamos vendendo uma assinatura custa sei lá 5 mil reais por mês vou ficar com cara pra sempre vou botar um monte de cliente aqui e billiador no business não é tão simples assim porque veio o churn a gente tem que falar sobre churn depois tipos de churn e aí a gente viu que não bastava ter aquele único serviço aí a gente começou a criar mais user case que a gente vai falar aqui um pouco pra galera pra diminuir churn e manter esse cliente com a gente mas pensou nisso no começo então aí o ponto que eu queria trazer agora ah pô vocês estão falando que retenção devia ser a prioridade numa aquisição e aí eu queria mostrar uns exemplos de casos pra galera entender além desses que a gente já citou de market cap mas o impacto na receita mesmo do negócio que tem um pouco mais de retenção aí tem uns dois casos aqui simulados assim pra galera pensar muito na linha do software mas você vai conseguir adaptar isso pra sua realidade que o exemplo que eu peguei aqui tem assim ó pensa que tem uma empresa A e uma empresa B tá a empresa A pensa que ela tem 100 mil weekly active users ela tem 100 mil usuários ativos por semana e a empresa B tem 200 mil usuários ativos por semana tá bom qual que é a maior 100 mil ou 200 mil por semana claramente a empresa B tá elas tem a mesma taxa de retenção tá bom continua sendo aparentemente a empresa B né sim só que a empresa A eu não falei qual é a categoria né a empresa A tem 3 ordens 3 pedidos por cliente por semana a empresa que tem 100 mil usuários ativos por semana ela faz 3 pedidos na média por cliente e a empresa B que tem 200 mil usuários ativos por semana com a mesma taxa de retenção ela faz 1 pedido na média por semana então a empresa A com menos usuários vai fazer 300 mil pedidos na semana né 100 mil vezes 3 por usuário sim e a que tem 200 faz 1 vai fazer 200 mil então a empresa maior é a empresa A pelo engajamento que ela tem com a base do usuário dela que é um dos pilares importantes pra retenção é que tu tem esse engajamento do usuário fazendo mais pedidos por ação né então esse é um lance interessante então a parada aqui pra poder pra poder criar essa retenção tem várias formas que não é só fazer o cara não cancelar que era o que a gente pensava esse é um exemplo perfeito pra nós porque a gente pensava não basta eu ter milhares de clientes me pagando 5 mil por mês e tá tudo certo se eles não cancelarem eu vou crescer isso só que as vezes o cara que tem menos clientes com a gente só que ele vendia mais pro mesmo cliente ele conseguia ser maior que nós entendeu em receita total mesmo com menos usuários foi literalmente o que aconteceu com a gente com algum dos nossos concorrentes e aí a gente começou a mudar isso e conseguiu levar o Ricardo não tá aqui hoje mas o trabalho do Next Space Revenue Wops então fazer com que esses clientes deixem mais dinheiro dentro do negócio não tem uma discussão depois nesses mantendo dentro desses dois exemplos de que é que claro a primeira empresa no fim das contas ela também vai ter mais dinheiro porque ela vai estar faturando mais por cliente então ela vai ter mais grana e aí ela vai ter mais recursos pra fazer mais coisas mas a empresa B ela também tem talvez mais oportunidade não? por quê? porque ela tem mais clientes se a empresa B amanhã digamos que ela resolva entre aspas ali o engajamento dela e ela também faça três pedidos em média por cliente três pedidos por cliente sim esse é o ponto chave aqui mas ela não está conseguindo não sabemos os detalhes porque a discussão que eu gosto de gerar aqui é tipo assim beleza retention é importante e tal e acquisition também tem a sua importância a empresa que tem 200 mil clientes será que ela não tem mais chance de dar certo do que a empresa que focou em menos clientes apesar de ela ter mais detenção porque a dúvida depois entra em o que é mais difícil é eu adquirir 200 mil clientes é eu adquirir 200 mil clientes ou eu fazer mais pedidos por cliente o que é mais complexo o que é mais difícil porque a empresa B ela colocou 200 mil clientes na base ela teoricamente se ela digamos seja do mesmo setor e elas tenham ali a mesma retenção teoricamente elas tem a mesma qualidade dá pra dizer mais ou menos uma qualidade similar pelo menos então ela tem mais ela tem a oportunidade de chegar ao mesmo nível de pedidos médio por cliente e ser uma empresa duas vezes maior do que a empresa A ainda porque ela tem mais clientes e mais oportunidade qual é o perfil do cliente que ela tá adquirindo enfim obviamente que a análise nunca vai ser tão simples assim esse caso é mais pra demonstrar o poder da retenção mas ao mesmo tempo a discussão que eu gosto é essa a discussão que eu gosto é tipo assim eu não acho que necessariamente a retenção é mais importante que as outras coisas tá ligado eu acho que todas elas são tão importantes quanto eu acho mas não sei se tem um nível de importância maior tipo ah esse aqui tem peso 2 será que tem peso 2 porque retenção muda todo o teu processo fast growth pode ser tem um exemplo aqui interessante também que a galera pode fazendo uma planilha e tudo mais pensa que na empresa A a gente tá adquirindo 1 milhão de novos usuários por mês tá bom e na empresa B eu acho que eu lembro desse exemplo estamos adquirindo 2 milhões de usuários novos por mês 1 milhão na empresa A 2 milhões de usuários novos na empresa B eu fiz até nos stories disso mas enfim então se tu olha assim pô no tempo quem vai ser maior obviamente a empresa aqui adquire o dobro de usuários adquirindo duas vezes mais só que se eu te falar que a retenção da empresa A é 85% da base retém a gente vai falar um pouco sobre essa lógica da retenção 85% dos clientes adquiridos ficam e na empresa B 65% dos clientes adquiridos retém na primeira A 85% na empresa B 65% então depois de 6 meses a empresa A que tem uma retenção maior vai ter 4.1 milhões de usuários e a empresa B vai ter 5.3 milhões de usuários teoricamente estamos bem com a empresa B ainda só que depois de 3 anos a empresa A vai ter 6.6 milhões de usuários e a empresa B vai ter 5.7 então ela vai ter nós 133 mil usuários a menos no longo prazo do que a empresa A então esse é o grande desse porquê que a retenção esse é assassino silencioso ou porquê que ele é mais importante que os outros porque no tempo vai fazer toda a diferença pro negócio sobreviver ou não entendeu é por isso que eu faz total sentido e aí eu lembro que quando eu fiz exatamente o post sobre isso e eu mostrei na planilha eu botei no Instagram assim e eu mostrei na planilha como funciona o cálculo e tal pra demonstrar que isso se prova ao longo do tempo a galera me provocou nesse sentido de pô mas se eu sou a empresa 2 adquirindo o dobro de clientes por mês nos primeiros meses ou primeiros anos e de fato olhando só esses dois indicadores eu sou uma empresa que fatura muito mais nos primeiros no meu primeiro ano ali eu teoricamente vou ter muito mais recurso teoricamente vou ter muito mais possibilidade de melhorar minha retenção ao longo do tempo do que a empresa que adquire menos clientes não necessariamente porque tu pode estar torrando teu recurso em CAC você adquiriu bem de graça entendeu mas enfim ela me traz o dobro de receita também por exemplo vamos tentar trazer isso pra um case real pode ser que a empresa A as duas empresas tenham captado 100 milhões de reais tá bom só que a empresa a empresa vamos dizer a empresa A que está adquirindo menos está retendo mais ela está investindo 50 milhões de reais em aquisição e 50 milhões em retenção a empresa B está investindo 100 milhões em aquisição assim daí beleza então vai acabar o dinheiro dela o cliente vai embora ela vai tomar na bunda entendeu a outra que gastou em retenção vai continuar com aquele cliente vai conseguir adquirir uma quantidade menor mas por um peso maior e acumular esse cliente então essa é a ideia da parada olha só eu aqui acabei de invadir o seu podcast mas passando pra avisar aqui pra você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube então a partir desse ano o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e pra você ouvinte do Roy Hunters a gente tem uma belíssima oportunidade pra você você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto você vai ter na descrição um link ou caso você queira vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link pra garantir o seu ingresso com 10% de desconto nesse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos pra você vai ter mais um monte de gente o evento vai acontecer aqui em São Paulo no SP Expo dia 23 e 24 de agosto de 2023 pra você que está ouvindo então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters vem com a gente pro Growth Conference que eu vou te dar a sua vaga e eu vou te dar a sua vaga e eu vou te dar a sua vaga